E aqui então para esse terceiro boletim estamos eu e Dani Gomiero conversando sobre a última participação do Instituto Claro na Assembleia Geral da ONU. Esse último encontro foi para falar sobre os direitos e inclusão de pessoas com deficiência. Tivemos aí várias pessoas que falaram. O que tu sentiu que essas falas tiveram em comum? Eu acho que assim, um tema super importante a gente está falando da inclusão das pessoas com deficiência e a gente está falando de cuidar da nossa diversidade. Eu acho que esse foi um ponto importante antes de mais nada. Como a gente dá voz de fato e como a gente cuida desse tema que é tão caro, tão delicado. O que todos eles falaram em comum, para a gente pensar numa estratégia global ou numa estratégia que apoie iniciativas, por exemplo, locais ou regionais, é o desenho de uma estratégia mais eficiente. O desenho de políticas públicas que de fato mudem e transformem a vida dessas pessoas, incluam essas pessoas. E também uma questão super importante que é como a gente engaja e como a gente tem uma estratégia para engajar a população nessa causa. Então vamos falar um pouquinho das falas individuais, né? A gente começou à noite o evento com a presença da Inreta For, que é a diretora global do Unicef. Ela trouxe para a gente uma reflexão, né? Ela vem fazendo um trabalho junto com parceiros para desenhar uma estratégia de inclusão globalmente. E ela disse também que é extremamente importante se ter uma estratégia que seja aplicável. Eu acho que isso é relevante para o nosso bate-papo aqui. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente cria é aplicável, a gente consegue fazer a transformação. E ela trouxe um pouco dessa reflexão para a gente ontem. Uma segunda fala que eu também acho que foi super importante, Laila, foi a da diretora da ONU, né? Ela se chama Ana Maria Menendez. E ela falou de uma coisa, ela falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção. A gente, às vezes, eu até disse isso antes, né? Da própria fala da Inreta. Mas às vezes a gente, de uma maneira geral, tem boas ideias, desenvolve bons conceitos, desenvolve a estratégia. O desafio é como a gente coloca isso em ação. Como a gente transforma isso em tático, naquilo que... Como que a gente leva isso a campo. A gente teve a participação também, do James Roscoe, que veio do Reino Unido. O que que ele disse pra gente? Ali eles estão bem mais avançados. Eles já possuem políticas públicas muito estabelecidas. Então, ele contribuiu com essa visão do que já tá mais avançado, de como eles fizeram. E isso, pra eles, é uma questão de honra, na verdade, né? Eles não querem deixar ninguém pra trás. Ele fala também que é importante a gente não esquecer, e isso, de fato, eu acho que é... A gente não falou no início, mas acho que vale a pena a gente lembrar, que a gente tá falando de uma das ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que tá ligado à inclusão, e que a gente tem desafios até 2030. Então, assim, por mais que lá, no Reino Unido, as coisas já estejam mais avançadas, ele fez questão de dizer, não paramos por aí, não acabamos, a gente quer evoluir, quer ter mais progresso nesse assunto, porque a gente quer, sim, atingir essa meta junto com todo mundo. Laila, a gente teve a presença também de uma pessoa da Austrália, né? E ele se chama Vladimir Kuk. E ele falou de um tema que eu também acho extremamente importante, considerando, inclusive, a nossa realidade no Brasil também. Tanto o Unicef quanto a ONU, eles têm como público-alvo as crianças, os adolescentes, esse é um trabalho... Quer dizer, a ONU tem outros temas, outras temáticas, mas a gente tá falando das crianças e dos adolescentes. E aí, assim, a gente tem esse cuidado de como preparar pra escola, de como essa escola ser inclusiva, de como a gente usa a tecnologia também pra acelerar essa inclusão. E ele trouxe uma questão que eu acho relevante, que é como a gente faz a transição dessa criança e do jovem depois, na verdade, do jovem, pro mercado de trabalho. E esse é um desafio constante que a gente tem. A gente tem esse desafio no país também, no Brasil, e a gente vê que todos, de uma maneira geral, também passam por isso. Então, a estratégia que a ONU tá montando junto com esses parceiros é exatamente pra falar disso. E agora você tá voltando pro Brasil, cheio de conhecimento. Qual que é o balanço geral dessa tua visita? Eu acho que eu fiquei muito feliz com essa visita. Essa visita foi possível graças ao Unicef e a nossa parceria no Brasil. É a segunda vez que nós estamos aqui acompanhando a Assembleia, acompanhando a semana. É um momento de muita reflexão, pautas muito relevantes, todas voltadas pras questões que nos impactam. Impactam as pessoas, mas também nos impactam. Impacta você, impacta. Impacta o presente, impacta o futuro. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi. Aprendi, ou talvez eu tenha transformado isso na minha cabeça. A gente geralmente coloca muito a responsabilidade nas crianças e nos jovens pra que o futuro seja melhor. Mas depois de algumas experiências, eu entendo e percebo que, na verdade, a gente tem que fazer o presente. Tomar pra gente a responsabilidade do presente. E tem muita gente já fazendo um presente muito legal pra que esse futuro seja especial, seja diferente, seja melhor. Além disso, Laila, eu fico muito feliz de saber que o Instituto Claro e a Claro estão no caminho certo. Porque, na verdade, nós somos uma empresa e um grupo que oferece os serviços de conexão. O Instituto quer conectar as pessoas para um futuro melhor. E tudo isso por meio do que a gente faz. E vir pra cá, pra Assembleia Geral da ONU, e ver que a maior discussão, ou as principais discussões, passaram pela utilização de dados e pela utilização da tecnologia e da inovação, deixa muito feliz. Então, esse é um recado que eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem feito um trabalho pioneiro, como eu disse, até mesmo em relação ao Zika vírus. Mas, mais do que isso, um trabalho com muita paixão, com aquilo que a gente acredita. E a gente acredita que a gente consegue conectar as pessoas, a gente consegue fazer a diferença. Então, eu acho que esse... Eu saio daqui feliz, saio daqui muito otimista, porque eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí.